Estamos aqui no primeiro distrito policial, onde o presidente do sindicato da Polícia Civil está para fazer uma averiguação, uma denúncia. Estou aqui com o presidente Kiko. Presidente, qual é a denúncia que foi feita aqui? Olha, nós recebemos a informação que aqui o prédio está em mais condições de uso, né? Ou seja, sem condições de trabalho e que está com muitas goteiras. Tomamos o cuidado de ir até a delegacia seccional, onde solicitamos informações a respeito dessa denúncia, né? Mas o delegado seccional nos informou que esse prédio já foi passado por vistoria tanto de engenheiros da Prefeitura como do DAP e não existe nada, nenhum item que comprove qualquer tipo de problema que comprometa a segurança. Mas mesmo diante disso, nós viemos até aqui em loco para fazer uma constatação. E caso a gente veja alguma coisa que realmente comprometa o bom funcionamento dessa unidade policial, estaremos formalizando ao delegado para que tome as providências devidas, né? Para que saia o problema de imediato e emergencialmente. Aqui o senhor só vai averiguar a segurança ou as condições de trabalho também? Também as condições de trabalho, porque a gente vê um todo. A segurança é mais importante, obviamente, mas também as condições de trabalho. Faz parte das atribuições estatutárias do sindicato, é ver as condições em que os policiais estão atuando nessa unidade policial. Caso tenha constatado alguma irregularidade, qual que vai ser a próxima ação do sindicato? Sim, caso constate alguma irregularidade, a primeira ação é formalizar um pedido, um ofício ao delegado seccional pedindo providências urgentes, uma vez que isso é um procedimento normal, né, que tem que ser corrigido o mais breve possível e é uma coisa normal para o delegado também corrigir alguma, qualquer situação que tenha que ser feito em sentido emergencialmente, que seja feito, seja preciso, né, a atuação dele nessa unidade. Uma vez que tem outro delegado que responde por aqui também, mas ele é o chefe dos delegados operacionais que atuam em toda a área jurisdicional da delegacia seccional. Além das condições de trabalho, além da segurança, vai ser visto também a quantidade de presos, vai ser levado em conta aí? Não, essa parte é uma parte mais do Poder Judiciário, porque existem correções do Poder Judiciário que verificam a quantidade de presos e não cabe aqui ao sindicato, poderia até caber pedir alguma informação, mas... O presidente do sindicato já fez a vistoria, vamos perguntar para ele agora o que ele constatou. Qual foi a constatação ali dentro? Sim, primeiramente nós vimos que o prédio está em más condições de conservação, mas isso vem há mais de 10, 15 anos, a gente já falou e sabe que já tem um processo solicitatório para que seja feita a pintura hidráulica do prédio. E também vimos alguns pontos falhos de segurança, mas esses pontos que nós vimos, vamos levar isso ao delegado seccional e pedir que eles sejam sanados emergencialmente, mas sem poder pontuar quais são esses pontos, para não comprometer a segurança da cadeia local. Isso bota em risco, João, é uma maneira que a gente trabalha lá dentro? Não, em risco não, mas segurança nunca é demais, corrigir alguma falha nunca é demais e a gente sempre, a polícia sempre preza por isso e é uma coisa que corrige-se facilmente, basta que sejam alocados pequenos recursos para isso. Sim, chegou a denunção do sindicato que os funcionários estavam trabalhando em condições não satisfatórias aqui na cadeia pública e nós como entidade de classe viemos até aqui para a constatação, mas antes disso tomamos o cuidado de passar pela delegacia seccional e fomos recebidos pela delegacia seccional que esse ponto que foi denunciado já está sendo providenciado a correção rapidamente e nós acreditamos que em muito pouco tempo será sanado. Então, quando eles construíram essas celas aí, foi com o objetivo, segundo eles, de ser algo provisório, porque aqui inclusive nessa primeira cela aqui, logo que entra, que é uma cela, a mais antiga que tem, por exemplo, ficou preso aí quase 60 dias sem, no início sem banho, precisaram um dia tirar, porque o homem tentou suicídio aí, não que falaram, mas a gente está aqui todo dia, toda hora, tentou suicídio, tiraram ele dali, depois passaram a trazer para tomar banho fora, num outro banheiro, né? Quer dizer, era uma questão de preventiva que ninguém tinha, todo mundo que tinha autorização para transferir, esse homem não transferia, né? Então, quer dizer, é uma coisa que, é isso aí, não é com o objetivo de ser só provisório, porque se vem na sexta-feira o preso, vai para o CDP na segunda, para o CDP também tem umas normas lá que não recebe fora de hora, né? Só que vem, aí vai para o CDP na segunda-feira, mas tem gente que fica de temporária aí, 30 dias sem condição nenhuma, ou a cela das mulheres, né? O que pode ser feito com relação a isso? Ou é algo que não atrapalha? Esse problema de provisório na Polícia Civil, na instituição, é uma coisa que vem, é um vício negativo que vem na instituição há muito tempo. De provisório, isso se torna definitivo. Nós, como entidade de classe, temos essa promessa do governo que não teríamos mais preso em delegacias. A partir desse começo, início desse próximo ano, estaremos interpelando diretamente o secretário de Segurança Pública para que sejam de vez isso, porque polícia é para investigar, para prender e não cuidar de presos. Então, está havendo aí uma distorção de atribuições que o sindicato defende que preso não é para ficar em delegacia, preso é para ficar em penitenciária ou em CDP. É isso que nós vamos defender. E outra coisa, esse fato de que o CDP não recebe preso em determinados horários, também, ao nosso ver, está totalmente equivocado. Por que não recebe em determinados horários, se lá tem funcionários dioturnamente? Então, é apenas uma questão de entendimento entre secretarias, e a gente acredita que um entendimento entre o secretário de Segurança Pública e o secretário de Assuntos Penitenciários, resolve isso. É apenas uma questão de entendimentos. E é uma questão que o sindicato levará isso, muito brevemente, a Secretaria de Segurança, para sanar isso, porque já passou muito tempo para que isso fosse resolvido. Essa promessa do governo não foi cumprida, nós vamos cobrar isso de forma mais veemente, para que o secretário tome conhecimento disso, tome atitudes e resolva isso de vez. Porque a polícia é para prender, não é para cuidar de presos.